Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ler provérbios no capítulo 19 e no versículo 8. Acompanha essa palavra maravilhosa. O que adquire entendimento ama sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. O que adquire entendimento ama sua alma. Por quê? Porque uma pessoa que busca entendimento, busca o conhecimento das coisas espirituais, das coisas materiais, busca o conhecimento de como funcionam as coisas desse mundo, o conhecimento da justiça, o conhecimento da leitura, o conhecimento da profissão, o conhecimento das religiões, o conhecimento em geral, Essa pessoa ama sua alma, porque ela está buscando conhecimento para facilitar a sua vida. Uma pessoa que não busca o conhecimento, ela não ama a si próprio. Pode observar, uma pessoa que gosta de ler, que gosta de estudar, ela está sempre procurando o melhor para ela. Mas as pessoas que não gostam de estudar, não gostam de ler, não gostam de buscar o conhecimento, São as pessoas que mais sofrem e cada dia elas caminham para um sofrimento ainda maior, Porque os que buscam conhecimento vão subindo. E os que não buscam tem a tendência de descer cada vez mais, Tanto na profissão, quanto na fé, em qualquer área da vida. Então, meu amigo, se você ama a sua alma, se você ama a sua pessoa, Comece a buscar conhecimento, comece a buscar conhecimento na sua profissão, De como você pode trabalhar melhor, como você pode conseguir subir na sua carreira profissional. Busca o conhecimento, busca adquirir profissionalismo, busca adquirir conhecimentos de Deus. Você que é religioso, nunca fica na posição em que você está, nunca acostuma, nunca acomode a posição que você está. Busca sempre melhorar, busca sempre o conhecimento, porque com o conhecimento você estará amando a si mesmo, Porque você estará procurando o melhor para você. E você adquirindo o melhor para você, a sua família será beneficiada através de você. Porque você está amando você, e a sua família será beneficiada pelas bênçãos, Pelo aumento do teu salário, pelo aumento da sua profissão, Pela promoção que você vai ganhar na empresa, Pela elevação espiritual que você vai ter na sua religião, na sua igreja, Na sua congregação, no momento em que você começar a buscar mais conhecimento para você. Então, meu amigo, busca o conhecimento, e aí você estará buscando o amor para você mesmo. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Todo mentiroso é como um velho ditado. Toda mentira, ela tem perna curta. Todo mentiroso, ele caminha pouco, porque a verdade vem à tona, E ele acaba perdendo tudo o que tinha adquirido através da mentira. Prova disso é os nossos políticos brasileiros. Eles fizeram roubos e roubos durante décadas e décadas, Mas agora, graças a Deus, que as verdades estão vindo à tona, E nós estamos vendo aí um monte de políticos sendo presos, Os presídios sendo lotados pelos nossos políticos brasileiros. Tudo, toda riqueza, tudo adquirido através da mentira. Quem mente para adquirir bens, Quem mente para adquirir benefícios próprios para si, Tem vida curta. Tem vida curta. Tem passos curtos. E aí, vai perder. Mais cedo ou mais tarde, vai ser decepcionado pela verdade. Ao tolo não está bem o deleite, Quanto menos ao servo dominar os príncipes. Uma vez eu li num livro que a pior desgraça de um escravo, Era ele ter um ex-escravo como seu senhor. Eu estava lendo uma época sobre a história da escravatura no Brasil, E lá estava essa frase, A pior desgraça de um escravo, Era ter um ex-escravo como seu dono. Quando um escravo ganhava alfaria, Me parece que alforria, alguma coisa assim, Aquela carta de liberdade, Aí ele ia comprar escravos. Ele era escravo, E aí ele passou a ser dono de escravo, E aí era uma das piores desgraças para o escravo. Porque, puxa vida, Você ter uma pessoa que era da sua posição, Depois ele subiu um degrau a mais, E aí ele começa a maltratar você, Começa a escurraçar, A maltratar, A pisotear você, É a pior desgraça que tem, Porque o cara já esteve ali, Ele conhece aquele sofrimento, Mas ele ignora quem ele foi ontem, Ele só está olhando para o que ele é hoje, E você que está lá embaixo sofre muito, Então é por isso que é importante adquirirmos o conhecimento, Porque o conhecimento nos liberta, O conhecimento nos liberta, Tanto da vida profissional ruim, Quanto da vida espiritual presa também, O conhecimento da Bíblia te liberta o lado espiritual, E o conhecimento da sua vida circulada, Uma profissão melhor, Ela te libertará de quem você é hoje, Se você se sente injustiçado na sua profissão, Você precisa buscar mais conhecimento, Para você também subir de degrau, Na sua vida profissional, O entendimento do homem retém a sua ira, E a sua glória é passar sobre a transgressão, Como o bramido do filho do leão, É a indignação do rei, Mas como o orvalho sobre a erva, É a sua benevolência, Um rei irado, Ele tem a sua ira, Como o bramido de um leão, Todo mundo assusta, Todos ficam com medo, Porque o rei está irado, O rei está nervoso, E as pessoas, Elas tendem a recuar, Quando um governante tem ira, Tem raiva, Não sabe dominar pelo conhecimento, Pela inteligência, Mas quer dominar pela força da raiva, Quer dominar pela força do braço, E aí as pessoas ficam temente, Bem-aventurada é a nação, Cujo Deus é o Senhor, Então, Se as pessoas não tem, Um governo, Que domina com inteligência, Com conhecimento, Essa nação, Ela padece, Às vezes, É o que está acontecendo, Com o nosso Brasil hoje, Nós não temos governantes, Que conhecem os princípios de Deus, E aí toda a nação brasileira, Está padecendo, A nação brasileira está gemendo, Por ter um governante, Que não conhece, Os princípios de Deus, E aí ele fica o tempo inteiro, Rugindo como o leão, Todos os dias, Nós brasileiros, Acordamos, Com medo, Do que o leão, Irá fazer, Qual é o rugido do leão, A cada manhã, Porque esse leão, Ele trabalha pela força do braço, Ele não trabalha pela direção, Dos princípios de Deus, Então meu querido, Temos que estar atento, A estas palavras de Deus, Temos que estar atentos, A estas palavras, Na Bíblia Sagrada, Para que nós possamos viver, Dias melhores, Para que as coisas ruins, Do dia, Não nos peguem de surpresa, Nós quando conhecemos, A palavra de Deus, Tudo o que nos vem, No decorrer do dia, Ou no decorrer da semana, Do mês, E também do ano, Não é surpresa, Porque nós, Temos o conhecimento, Da Bíblia Sagrada, Como palavra de Deus, E como profecia, Ok? Então, Esta é, A sua palavra de hoje, Eu te vejo aqui amanhã, Com mais uma palavra de Deus.